Música Muito bem irmãos, de novo estamos juntos já nesse ano de 2016, o ano da misericórdia Eu sou o padre Jorge Carreira, paroco da paróquia Nossa Senhora das Dores de Inhaúma aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro e estou vivendo com a minha comunidade também esse ano da misericórdia, com as portas abertas do coração para acolher o pecador que em primeiro lugar sou eu, e hoje vamos meditar nessa segunda-feira um trechinho do Evangelho que está em Marcos capítulo 14 versículo 66, é a chamada negação de Pedro Jesus já estava sendo condenado em quase a caminho do Calvário e aconteceu que as pessoas começaram a observar os discípulos de Jesus e viam que existia um discípulo diferente que já tinha aquele sotaque daquela cidade de Nazaré Ele falou assim, você não é discípulo de Jesus, o Nazareno? E outra pessoa passou de novo por Simão Pedro e disse, é você sim, você tem um jeito dele você vivia com ele, não é você? E por algumas vezes aconteceu o cumprimento daquela profecia, da negação que o próprio Jesus dissera a Pedro, Pedro você, antes que o galo cante, você me negará e isso que aconteceu, aconteceu que Pedro, então, por medo daquele julgamento porque talvez tenha pensado, eu não quero ser acusado, eu quero viver na minha vidinha aqui eu quero continuar a minha vida como antes e Pedro então se afastou do coração de Jesus tão lindo perceber que a gente pode até se perder alguma vez na vida, né? com essas pessoas que eram tão católicas antigamente, tão cristãs, um dia se perderam decepcionados com a sua comunidade, com o seu pároco, decepcionados com a igreja decepcionados com irmãos da fé, com a sua família mas na verdade, queridos, que pena nós fizemos isso, ok? existe a misericórdia de Deus, colocamos a nossa esperança em pessoas de carne e osso toda essa gente, né? tem pecados e tem falhas mas Pedro, Pedro também vivia uma história diferente da nossa ele colocou a vida dele num cara que nunca o decepcionou mas mesmo assim ele negou mas mesmo assim também, depois Jesus o olhou, depois da ressurreição perdoou Pedro e ele voltou ao grupo dos apóstolos porque Cristo tinha dado a missão para Pedro de ser o primeiro pontífice o primeiro papa, a primeira cabeça da igreja aqui na terra depois da negação de Pedro Pedro sentiu uma angústia tão grande no coração dele que ele chorou, chorou amargamente mal sabia que depois Jesus ia dizer para ele Pedro, o maligno queria te peneirar e eu intercedi por você quantas vezes nós também cristãos negamos a Deus, não é? somos caluniados, afrontados, perseguidos nós precisamos nos lembrar dos mártires cristãos da primeira geração e também eu quero te lembrar dos cristãos que têm morrido a cada dia por Jesus crucificados, degolados em qualquer parte do mundo porque não negaram a fé em Jesus quantas vezes eu e você sentimos preguiça de estar na igreja, na santa missa fugimos da confissão ou da graça de Deus por comodismo ou por pensar, não, Deus não tem isso para mim não vamos hoje aceitar Jesus, não negar mais, ir até o fim como nossos irmãos cristãos no mundo inteiro, em países que não se pode acreditar no evangelho me lembro daquele testemunho desse padre que nos visitou há pouco tempo padre Douglas do Iraque, que sofreu tantas coisas por Jesus quem dera que pudesse ter a mesma coragem desse sacerdote e nós também como os cristãos que não negam a Jesus mas se você negou alguma vez ou fugiu bem-vindo de volta Pedro, padre Jorge ou qualquer um de nós somos acolhidos de volta no ano da misericórdia por causa dessa palavra se Pedro foi acolhido porque Deus tinha um plano para ele ele também nos acolherá de volta coragem Deus abençoe na próxima semana estaremos juntos na segunda-feira no momento da misericórdia e até hoje Obrigado.